É, costa lá. Vixe, tá muito na esquina aqui, ó. Não vai dar pra encostar. Ó, lotado, hein? A polícia tá bem baixa, ó. É, logo essa polícia vem hoje adiante. Aqui tomou um pau da polícia. Hum. Vixe, travou aqui. Esse pau no cu fica parando lá embaixo, lá, cara, ó. Brincadeira, hein, meu. Senta, senta. Você é dobra, tu. Você é dobra, tu. Você é dobra, tu. Boca, bela, Berroca, baluca. Seja dobra, bela, 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 bela. Boca, bela, bela, bela. Da academia Cheio de querer se aparecer Lá na academia Pagar de peitudinho Menininho de shortinho Cheio de mais que Nossa Vai ser um ano que tá faltando Vai tudo pra gostar Verdade